Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de microfone dentro do aplicativo FGTS. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando dentro do seu dispositivo. Bom, você vai vir até as configurações do seu celular, após isso aperta em apps, dentro de apps aperta em ver todos os aplicativos, logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo. Após você ter encontrado o mesmo, você vai selecionar, vai vir até onde tem a função de permissões e aqui dentro de permissões vai aparecer a função de arquivos e mídias. Você vai estar selecionando essa função, após isso vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias do aplicativo FGTS. Então você coloca o permitiu acesso e a partir desse momento já foi ativado essa configuração e essas funções aqui dentro do aplicativo no seu celular. Então é muito simples de você estar fazendo essa configuração sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal.